Ele tá apaixonado, ele levanta a mãozinha lá em cima Teu olhar, quando bateu no meu foi demais Se é loucura, paixão, tanto faz O que importa é ficar com você Sou assim, vou direto ao ponto, te quero Não me enrolo, eu sou bem sincero O que eu quero é ficar com você De onde vem esse sentimento louco e tão profundo Que pira a cabeça e me deixa mudo Veio assim, sei lá, não dá pra explicar De onde vem, de onde vem, de onde vem Seu jeito diferente e tão misterioso Sempre que me olha eu fico meio bobo Perco o sentido e faz meu mundo girar De onde vem, de onde vem Ah, é o amor que me pegou de jeito E me fez sonhar Que me deixou tonto, sem medo de amar Quero estar contigo, seja onde for É o amor Ah, é o amor que me pegou de jeito E me fez sonhar Que me deixou tonto, sem medo de amar Quero estar contigo, seja onde for A noite mal começou, eu já estou na folia Junto com minha galera aqui na cervejaria Só nada, nada, marfada Mulherada, tá demais Estão me deixando louco Não sei o que a gente faz Seu, se é minhoca Não tô aguentando mais As mulher tão dando em cima Não sei o que a gente faz Traz caracu e paçoca pra mimar Essa mistura das boas Faz a gente levantar Seu, se é minhoca Não tô aguentando mais As mulher tão dando em cima Não sei o que a gente faz Traz caracu e paçoca pra mimar Essa mistura das boas Faz a gente levantar Não sei o que a gente faz Seu, se é minhoca Não sei o que a gente faz Não sei o que a gente faz